Chama, viu? Quem só quis me ver chorar Mas eu preciso sair dessa Dessa de se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar É tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversa Dói demais Só quem ama sabe sempre O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás Nunca mais Eu vou provar dos teus carinhos Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será Que vou ser bem melhor sozinho E se for Mas faça até pra perdoar O amor 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 As vezes só confunde a gente Não sei Não sei Se com você pode ser diferente Coração 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 Coração